DJ Dário O DJ do som automotivo DJ Dário O DJ do som automotivo Eu deixo Eu deixo Eu quero Então entrei na nave Ai, pera Oh, arranho minhas costas quando eu passei cá minha troca Pense no seu portinho do bolso com várias notas Emoji babando nada Foto logo cedo fala baixinho Ai, pera Ai, pera Ai, pera Ai, pera Ai, pera Ai, pera Vai sensado, trajado, lá lá no peito que elas costam Sabe que a trava acerta bem Estralha que tá na moda Provou uma vez agora que erro o tempo inteiro Fala pra mim Ai, pera Ai, pera Ai, pera Chega pra mim Ai, pera 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 Fica com força, você mudou meu garoto Fica, 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 você mudou meu garoto Mas eu te pulo na polícia até acabar Fica com força, você mudou meu garoto Fica com força, você mudou meu garoto Fica, 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 você mudou meu garoto Fica, 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 fica Não tinha diferença é Cara eu já falei para você que o DG é diferente Tá diferente de tudo que você viu O cara é bravo, mesmo diferença é certo É ator que ela é considerada ou co tuckuado Pós-graduada preparado para ser capacitado O melhor DJ de Mardellon desse Brasil Aonde ele passa, onde ele toca é diferente Aonde ele chega, ela ficou louca É DJ Aqui no nome dele Se tiver agua é Gi'ろう que se malverta Desculpa e não tem como copiar Porque o cara é brabo, o game é diferente DJ Diego Fernandes Tá apaixonado, olha o que aconteceu Tá apaixonado, olha o que aconteceu Escreveu, não leu DJ que não te comeu Escreveu, não leu DJ Diego Fernandes Escreveu, não leu DJ que não te comeu Escreveu, não leu O que não te comeu Tá apaixonado, olha o que aconteceu Escreveu, não leu DJ que não te comeu Tem vida e come a mulher Olha que maravilha Tem vida e come a mulher Olha que maravilha Só quero buceta Voltei pra putaria Só quero buceta Voltei pra putaria Cheio de vida Cheio de vida É um lança Olha o lança É um lança Olha o lança É um 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 lança Tô do barulho novo, e dessa cor do barulho Pega o rosto de sara em mim, eu sou um rosto de lua Tão pá, eu não vou comigo, falo, segue sua vida Me tinta, eu não vou te incomodar, vou ter 18 anos Mas não vou, mas não vou, mas não pode pá Não tô pá, se errar de vasca, assim não é lá mais Se tão pá, nó bem bá, desces por aí Já cansei de te falar, você parece que não percebe que eu quero te mudar pra mim Sei que seu hobby é sentar, você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer e a contradizer tudo que eu já vivi? Se essa letra te incentivar e você me mudar vai fazer falta Se no job eu te encontrar, não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem rolê, preciso dizer, você senta bem, senta bem DJ Diego Fernandes Então só, pra 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já cansei de te falar. Vem o nome da pacifica do Cláudio Hidratas. Vai! Diego Fernández DJ. Eu estava em casa. É também você. Mostra de balada. Está mezclando, DJ Dario. Está mezclando, DJ Dario. Está mezclando, DJ Dario. Está mezclando, DJ Dario. DJ Dario.